Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um episódio aqui de Fórmula 1 2019 no canal, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, porque hoje é o Circuito de Mônaco, rapaziada, é isso mesmo. Espero que vocês gostem, beleza? Assim, eu andei treinando um bocado, tá ligado? Andei treinando um bocado pra que essa daqui seja a melhor das melhores, pra que eu faça igual o Senna, meu Deus do céu. E queria eu fazer igual ele aqui, tá ligado? Te dou, né? É, é. Mas assim, eu já pensou, meu primeiro campeonato eu ganhei em Mônaco, velho, tá ligado? Nossa, vai ser isso. Hã? E não é impossível não, né? Não é impossível, você viu o treino. Fala pra rapaziada como é que eu tava no treino aí. É, mas eu tava voando os treinos de Mônaco. Tomara que dê certo, rapaziada. Pegamos um setup aqui de um gringo, tá ligado? É, eu coloquei no carro e o carro tá bem gostoso. E vamos pro primeiro treino livre de Mônaco pra ver o que que dá. E vamos tentar ganhar uns pontos aí pra mexer na McLaren. É, como vocês viram no último episódio, a RBR recusou a gente, mas a gente tá aí. Vamos dar um tapa na cara dela. A gente já deu, né, um tapa na cara dela, porque a gente ficou... É, aquela boa aí lá. Vamos dar início ao fim de semana com o treino livre de hoje. Primeiro treino livre. Mano, eu não aceito menos de top 3 nesse treino livre, hein? Não aceito, não aceito, eu tô andando muito. Tô andando muito. Mas Mônaco vai ser minha especialidade. Eu fiquei com tanto medo dessa corrida, velho. Fiquei com tanto medo, tá ligado? Que agora eu acho que vai dar bom. É uma curva tão apertada que as equipes usam uma cremalheira especial para essa corrida, já que os carros normalmente não conseguiriam fazer a curva. Existe a possibilidade de ultrapassagem na Lowell's, mas muitas vezes uma manobra de ultrapassagem termina com o carro quebrando o cone do bico. Eita, mano. Ultrapassagem aqui. Por isso que a gente tem que sair na pole, tá ligado? É, mas não tem problema. Mas não tem problema. Mano, lembrando a vocês... O Chris tem que falar das peças novas que chegaram da fábrica. Bem, elas estão instaladas e prontas para funcionar. Espero que resolvam. E nós estamos com peça nova, hein, Chidoro? Nós estamos com peça nova. Ah, lasqueira. Mano, o setup de agora eu não vou mostrar para vocês, porque é setup do capiroto. Tá ligado? Vamos aqui. Acerto do carro. Aqui, ó. Configuração. Carregar. Carregar. Aqui, ó. Carregar esse aqui, ó. Real, hein? Esse aqui. Mônaco. Bora. Eu estava treinando quente com isso aqui, velho. Vê o que vai dar. Tomara que dê bom. Ó, lembrando a vocês, mano, que está rolando... Demorou, meu querido. Ah, beleza. Mesmo em uma volta conservadora, as barreiras estão a poucos centímetros. Ah, bom. Use só um pouquinho e você vai parar nelas. Então, se concentre em fazer um ritmo constante. Deixa comigo. Por aqui, primeiro confiança, depois velocidade, ok? Ok, ok. Vamos confiar primeiro no carro, depois confiar em mim. Lembrando vocês, rapaziada, que está rolando sorteio lá no Instagram, arroba o Microsoft. Corre lá no celular Mi 9T. Eu não vou pegar a caixa não, porque a caixa está muito longe. Mas é que está top, viu? Então, corre lá você para participar do sorteio. Está lá a segunda foto lá do post. Vai lá e comenta quantas vezes você quiser. Vai que você ganha aí um telefone pica, que é um Xiaomi Mi 9T. Vamos que vamos, hein? Já fiz o Merchandise. Você aí no Instagram. Vamos para a pista. Sei que é tentador se concentrar totalmente na corrida, mas deveríamos reservar um tempo para executar a simulação de classificação. Tente executá-la antes que o terceiro treino livre termine, se puder. Não forçando o cálculo enquanto. A pista ainda está verde. Tente pegar... Vamos escapar demais, velho. Ele fala muito, mano. Ele fala muito, meu Deus do céu. Ó, Midori, estamos com o pneu duro. Eu não fiz... Eu estava fazendo meus testes com pneu... Como é que fala? Eu estava fazendo meus testes com pneu... É... Macio. Macio, né? Estava fazendo meus testes com pneu macio. Eu não sei mais ou menos como é que vai funcionar aqui. Então, eu não vou muito quente. É o primeiro treino livre, não quero estragar o carro. E eu preciso de reputação. Legal? Pois é. Aqui, ó. Olha o palácio. Depois faz aquelas missõezinhas que tem lá, tipo de... Para ganhar uns pontinhos para evoluir o carro. Que o Kima te mostrou antes. Ah, tá. Beleza. Vamos fazer sim. Vai esquentando o pneu aqui, viu, rapaziada? É nem... É nem que eu estou querendo ir mais devagar, não. É só para a gente ver mesmo. Mano, meu volante deu uma desalinhada, vocês acreditam? Pois é, rapaziada. Eu não sei o porquê. Acho que foi por causa da última batida que a gente bateu na classificatória. Mas... Creio que dá para fazer um tempinho bom, mano. Vai dar para fazer um tempinho bom. Eu com o pneu duro. Vamos embora. Tori. É isso mesmo, o carro está na mão. Pau no gato. Pau no gato. Pau no gato. Bora, galera. Primeira classificação. Primeira classificação que eu tenho no livro. Vamos lá. Vou ficar caladinho, porque eu não sei como é que eu vou sair com esse pneu aqui. Bem diferente do que eu estava treinando. Bem menos aderente, mas duro. Bem menos aderente. Bem menos mesmo. A gente meio que dá uma voltinha. Está ligado, irmão? Porque eu não tenho muito o que fazer. Pneu duro, velho. Aproveita que você está usando o pneu duro e faz aquela missãozinha lá. Vai para os boxes, só para fazer aquela missãozinha de aclimatação de pista. Aclimatação de pista, né? É, aclimatação. Deixa eu fazer esse tempo aqui para ver quanto vai ficar. Aê. Nessa última volta, coloca você na terceira posição. Estamos em terceiro. Terceira posição. Vamos voltar para a garagem. Primeira voltinha. Primeira posição. De pneu duro ainda, hein? De pneu duro. De pneu duro. Mano, mas eu estou andando bacaninha. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, climatização? É, a primeira. Passa a volta mais rápida, Ed. A climatização da pista. 1 minuto, 17,7. Deu duro. Três voltinhas. Volta boa. Vamos lá. Vamos fazer essa paradinha aqui, rapaziada, que a gente ganha uns pontos para melhorar mais dentro do carro. Então. Deixe, tem gente na minha frente. Melhor deixar ele passar. Senão vai dar melhor. Ok, todo o rosto? Todo o rosto. Todo o rosto. Quase que eu entrei para dentro dele aqui. Bora, rapaziada. Vamos fazer essa brincadeira aqui. Eu não posso perder uma, é isso? Não, você só precisa fazer as pontas necessárias. Quanto mais roxo, melhor, tá ligado? Aí, ó. Pode ficar, tipo, não tão lento. E também não pode errar. Não pode ser tão lento e não pode errar. Mas não precisa acertar tudo para concluir o objetivo, não. E com isso eu já passo o meu tempo? Já, aproveita e faz o tempo também. Isso te dá mais ou menos a noção do traçado da pista. E aí, ó. BRS. Isso. Valeu. O grupo está ótimo. Agora vamos tentar chegar ao roxo. Você ganha um bônus de consistência se conseguir encadear curvas boas. É, ali a gente quase para. Já parou para analisar. Sim, é a curva mais lenta da F1. Eu já estou fazendo esse traçado sem tacar esses negócios aqui. Sim. Gatou a neutra ali sem querer. Sem querer. DRS. Boa. Gatou a neutra sem querer, velho. Esta é a última volta do programa. Última volta do programa. Bom que agora o pneu 2 está melhor. É. O pneu 2 está melhor. Tem que fazer esse programa toda vez, né, mano? Para garantir. Os pontos, é. Começar a fazer. E também, além disso, ajuda o traçado. Sempre bom. DRS. Boa Foi Foi Foi, pode voltar para os votos Tomei o quê? Em quarto? Tomei em quarto nessa brincadeira? Caramba De duro De duro É, de duro Sasqueira Tomei em quarto Fazer esse aumento de RS agora É um bem fácil Ó 17 Eu tô fazendo muito abaixo Mas porque eu tô com o pneu duro, velho O cara tá com o pneu macio Ó, eu tô com o pneu macio Não, macio não é Médio, médio Eles estão de médio Caramba Se eu pegar o médio Eu acho que tu passa todo mundo Eu passo todo mundo se eu pegar o médio? Eu acho que tu faz, vai Tô bom, velho Tô bom Vamos de médio Vamos de médio Fazer uma classificatória de gente O que é pra nós fazer? Gerenciamento de pneu Vai, gerenciamento de RS RS É bom? É É, é um dos mais fáceis É só deixar o RS baixo e fazer a volta Tá, então É só deixar o RS baixo e fazer a volta Aham Vambora Vamos pra esse aqui também, rapaziada Nós estamos bem Eu tô achando que vai vir coisa boa nesse Monaco aqui pra nós Agora com o pneu diferenciado Você quer calar da frente e não atrapalhar? É Neste programa, veremos o gerenciamento do RS Trata-se de gerenciar a carga de chão Deixa o RS no baixo, Michael Para atingir a meta de tempo Baixo As configurações de consumo do RS Podem ser ajustadas no MFD Baixo É, deixa no baixo Aí depois faz... Essa volta meio que cancelou, né? Porque foi muito lento já É Na próxima você vai conseguir Eu tô muito lento Mas o cara não sai da minha traseira Não sai da traseira dele, não Ih, travou aqui pra mim Travou? Aí já ele volta O P.L. não tá dando conta de mim, não Porque eu tô andando Tô sozinho ali na parede Esses pés tem que sair da frente, aí Pau no gato Seu ritmo não escapou Lembre-se de ajustar o modo de RS Para encontrar o melhor equilíbrio Entre velocidade e gestão de energia Cuidado Se eu troco pneu eu sinto demais Tá travando a minha transmissão Aí conseguiu Que isso? Eu já sou pole já Já acabou o trem Pode botar pro box se quiser Tá, não, eu vou fazer mais um aqui Beleza É mano, eu acho que o Monoco é nosso Tem não, eu tô confiante demais Primeira vitória em Monoco Já pensou? Vai me dar moral pra caralho Vai, vai tá potente Restam duas voltas de consigo Velho, eu tô errando uma curva Quer voltar lá pra garagem? Vai, vai, vai Vai, vai Quer voltar lá pra garagem? Você precisa vir para os boxes para não ter uma pane seca, pare nas próximas duas voltas. Ih, caralho, vai ficar seco o rochilho. Eu acho que essa daqui dá para fazer, dá não? Depois desse trem livre, Michael, a gente já pode ir direto para o Spotify. Já posso, posso? Já, já posso. Nesta volta, entre nos boxes, entre no box. É Deus abençoar que não esteja chovendo. Nossa, se estiver chovendo em Mônica, pai. É, mano. Até aí, Deus nos ajudou, tá ligado? Eu estou em pole mesmo? Já fiz pole no treino livre no Mônaco? Aham. Eu acho que eu... Deu uma batidinha. Mano, eu tipo assim... Eu acho que eu fiquei com tanto... Então, beleza. Eu acho que eu fiquei com tanto medo de Mônaco, gente, que eu treinei bastante, tá ligado? E o acerto do carro também... Nossa, a melhor volta até agora é de 1,15,4. E se eu te contar que tu meteu quase um segundo para cima do Hamilton, tu acredita? É mesmo, velho. Eu estou ouvindo isso agora, viado. Caralho, mano. Foi oito décimos. Caralho. Eu estou andando muito, viado. Eu estou andando muito. Beleza, rapaziada. É aquele feijão com arroz. Não tem muito o que fazer. Nosso carro está bom, com setup. Mano, depois que o chefe de equipe... O Estidoro, eu tenho que agradecer a você também. Porque depois que você apareceu aqui, você botou a minha cabeça para funcionar. Obrigado. Filho, nós estamos muito top, velho. É isso aqui, galera. É para qualificar agora. Botar o papacai e a folha. Vamos avançar isso aqui. Se vocês conseguirem passar isso aí, vai ser cabuloso. Passa não, filho. Passa não. Tá com sorte, rapaz. Eu estou treinando isso aqui pra caralho. Passa não. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Oliveira, Hamilton e Valtteri Bottas. Que treino livre incrível. E temos mais diversão ainda com as próximas etapas de 15 semanas. Aí o nego vai falar assim, nossa, Microsoft mudou a dificuldade. Faz 1,15 lá em Monaco e manda para mim lá no Instagram. Eu quero ver. Tá do mesmo jeito. Caramba, velho. Que foda. Eu estou felizão, mano. Estou felizão. É tipo assim, demorou a gente estabelecer. Qual é a sua opinião? Qual que é a minha opinião? Você passou bastante tempo na pista durante o treino. Confia no seu carro o suficiente para aguentar isso? Confio aí. É muito confio. Você estava voando no treino. Acha que consegue continuar com isso durante a classificação? Sim, sim, sim. Com certeza. Ainda é o mesmo carro com o mesmo motor. Você deixou muita tinta nas paredes hoje. Foi difícil manter a aderência ou calculou mal algumas coisas? Essa mulher é doida. Eu sou o cara mais rápido da pista, velho. Não lembro de ter batido em alguma coisa. Comenta nada. Eu ia falar para tu deixar sem comentários. Eu falei para ela e falei, não lembro de ter batido em nada, não. Estava andando demais, velho. Estava maluco. Vamos lá, galera. Vou fazer um vídeo agora assim, ó. A classificatória aqui e a corrida em outro vídeo. Tá bom, né? Ó. Eu acho que tá bom. Tá bom. Ponto. Ó, ó. Reputação, ó. Reputação. É porque tu comentou lá. É que tu... Falei merda. Tu comentou lá, é. Tá valendo. Vamos lá. Pera ir direto para cá, ó. Ah, não. Deixa eu circular aqui, ó. Vamos lá pelo... Eu não ficar sem... Tem uns pontos, né? É. Vamos para a classificatória, rapaziada. Tô sentindo que vai dar nóis. O problema é que a classificatória é uma volta só, né, velho? E é pneu macia. É pneu macia? Uhum. Do jeito que tava no tomar de tempo lá. Ah, então tá ótimo. Tá. Vamos para a classificatória. Vê como é que tá o estado cá. Vê só como é que tá o estado cá. Se o motor tá ok, esse negócio. Aí, ó. Troca o turbo. Trocar o turbo? Dá pra trocar? Pode? Dá, dá pra trocar aí. Deixa isso aí. Só pra não ter problema. Só pra não ter problema. Ficar perfeito. Isso aí. Vai ficar perfeito. Vambora. Eu tô desgastando demais esse carro de papel aqui, velho. Vamos para a classificatória! Uhul! Partiu! Agora vai ser assim, galera. Todo vídeo. Classificatória num vídeo, corrida no outro. Classificatória num vídeo, corrida no outro. Beleza? Estamos aqui no magnífico circuito de Mônaco para um dos mais desafiadores treinos de classificação do calendário da Fórmula 1. Sei lá. Eu tava ficando nervoso, só que eu treinei bastante em Mônaco. Ricardo, aqui hoje. Gente, eu tô treinando desde ontem, rapaz. Acordei hoje treinando. Eu vou ficar bom nessa biromba. Vou arrancar meu mesmo na hora. Quero falar rapidamente na estratégia nesses treinos de classificação, Anthony Davidson. Como um piloto pode ajustar sua abordagem para ganhar aqueles décimos de segundo críticos? A classificação não se trata necessariamente de ajustar a abordagem. É mais tentar repetir uma perna com pouco combustível que você tenha praticado antes do treino. Você precisa de perfeição em uma volta. E isso é difícil de conseguir quando se experimenta algo novo. Mas há algumas... Por que que agora, mano, é só uma volta só? Sabe, me diz. Você configurou. Mas eu não queria ter configurado essa buçanha no jeito, não? Fica mais dramático, tá ligado? É. Porque, mano, se eu errar um, se eu dar um vacilo aqui, já era. Ah. Depois desse qualifier, depois de acabar a corrida, eu te ajudo a trocar. Porque agora só dá pra trocar depois de acabar a corrida. Ah, já tá no meio. Boa! Que Deus quiser. Vamo que vamo, rapaziada. É bolha. É bolha ou nada. É bolha ou nada. É bolha ou nada. Doaa! Tchau! 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 Vai dar, Bode? Será que deu? Que voto excelente, estamos satisfeitos. Segundo, tá bom, tá bom, velho. Eu fiz duas clubes erradas, mano. Eu fiquei duas clubes. Mas tá ótimo. Vamos em 14, velho. Agora ele meteu em 14. Caralho. Faz nada. Eu tô tremendo, diabo. Fui no Batu. Foi aquela balançada que tu deu. Foi a balançada que tu deu lá. Foi mesmo. Porque o 1,13 eu já tava fazendo, você tá ligado? O 1,13 eu já tava fazendo. Eu tava fazendo 1,13. Eu tava fazendo 1,13, rapaziada. Quem não me segue no Instagram, você tá dando bobeira. Porque tá tendo sorteio lá. Eu falo de Fórmula 1 o tempo todo dos stories, tá ligado? Então, mano, corre lá. Porque nós vamos largar esse gundão em Mônaco, viado. Em Mônaco. Agora é torcer, papai do céu, pra gente fazer uma boa corrida. E garantir um pote pela primeira vez em Mônaco. Eu vou chorar aqui na live, mano. Eu vou chorar aqui no vídeo se isso acontecer. Beleza? Então, estamos classificados pra Mônaco. Meu parceiro de equipe, meu chefe de equipe, Shidori. Me ajudando pra caramba. Agora eu comecei a tremer. Porque, tipo assim, velho. Eu tô vendo que é real isso aqui, velho. Eu tô em segundo. Em Mônaco. Eu tenho noção do que que é isso, velho. Em Mônaco. Tá ligado? É só a gente fazer uma estratégia boa pra que eu não precise me matar e nem matar os meus coleguinhos. Entendeu? Certo, Shidori? Concorda comigo? Importante, importante. Muito importante. Então, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Me segue no Instagram. Porque Mônaco vai vir amanhã, meio-dia e quinze. Fiquem com Deus. Até a próxima. É Mônaco! É segunda onda, velho. Tamo junto.